Então, agora vamos ao que interessa, vamos à montagem do caderno. Pronto. Então, eu comprei esse papelzinho aqui, que é um refil do Intelligine. Você vê que ele é menorzinho e ele é branco. Ele é tudo branco, não tem linhas. Comprei também essas fichinhas coloridas. Talvez vocês estejam escutando alguns fogos, porque eu tô gravando esse vídeo no dia 31. E talvez um pagodinho também, mas enfim. Prestem atenção aqui, essas fichas são uma gracinha. Ela também é menorzinha, mas vai ficar fofinha pra anexar no caderno em alguns momentos. A capa que eu escolhi foi essa capa. Eu achei a coisa mais linda. Tá retinha. Eu tinha visto em alguns vídeos, algumas pessoas falando que a capa entortou. E alguns já vieram tortas, ó. Essa aqui tá certinho. Eu achei a coisa mais linda essa capa. A contracapa também é assim. Vem com essas duas páginas, que é explicando sobre o caderno inteligente e uma página de dados pessoais. Aqui vem todos os refis que você pode encontrar, todos os acessórios. Comprei também essas bolsinhas plásticas. É bem grossinho o plástico, eu tava um pouquinho preocupada, confesso, com a qualidade do plástico. Porque nessa sacolinha aqui, vem cinco bolsinhas plásticas. Então eu achei que era um plástico bem fininho, mas não, achei bem grossinho. E eu comprei esse refil do planner de estudante da Ana. Mas eu já tenho um refil de caderno. Então eu vou montar aqui esse refil aqui do planner. Mas eu vou mostrar pra vocês também o de caderno que eu tenho. Talvez em algum momento eu mude e use como caderno. Mas eu não sei ainda. Por enquanto eu vou montar como planner. Eu vou tentar usar dois, pra dois objetivos diferentes. Mas vamos ver no decorrer do ano. Comprei esses discos. Comprei esse transparente porque tava na promoção. Ele vem com esse elástico branco. E aí eu comprei o tamanho G pra caber as folhas do planner todas. E esse aqui não é do caderno inteligente. Esse aqui é da Ótima. É um caderno que eu tenho. Então eu separei aqui porque eu vou colocar essa cartelinha com essa réguinha lá. Porque isso aqui é muito útil. E eu quero ter isso aqui pertinho. E aí veio também um álcool em gel. Desse pequenininho aqui. Bem fofinho. E... O cartãozinho deles. Então vamos montar. Então a gente tem que colocar a capa aqui primeiro. Né? Os discos na capa. Então vou abrir aqui os discos. Então é só pressionar. Minha primeira vez, gente. Fazendo isso. Hum... Assim. Vou colocar em todos. Depois eu encaixo na compra capa. Três. A pessoa não fez a conta certa, vou guardar esse aqui. E o elástico, eu não vou colocar o elástico por enquanto, porque eu vi algumas pessoas falando que acham que é o elástico que tá entortando as capas, então eu vou ficar sem usar por enquanto e vou ver depois. Se eu coloco ou não, se eu arrisco ou não. Bem tranquilo, ó, de montar. Já estão todas as minhas argolinhas aqui, os meus discos, tudo direitinho. E agora eu vou abrir o planner. Aqui tem algumas sugestões que ela dá de uso. E esse planner vem com essas divisórias muito lindas, olha. Tem a rosinha, a amarela, azul, roxa. Esse aqui é um azul, piscina, né? E a verde. São seis divisórias muito bonitas. Aqui tem controle mensal, que a gente pode colocar hábitos. Aqui do outro lado tem a semana aberta. A semana, o mês, né? No caso, o mês com as semanas abertas, pra você ter a visualização do mês inteiro. E aí depois vem controle financeiro. Acho que veio separado. Eu tenho que separar. Ó, eu vou pegar aqui pra vocês verem. A semana, ela é assim, ó. Pontilhada. Bem grandona. Aqui ainda tem um espaço extra. Então, eu vou separar aqui e já, já eu volto. Então, já tudo separadinho aqui. Então, o que é que eu separei? Um controle mensal de hábitos. Virando, a gente tem a visão mensal aberta. Depois vem o controle financeiro. O controle semanal de rendimento. De coisas a fazer e de prioridades pro mês. E depois vem as semanas. Elas são bem grandes, como eu falei. Pontilhadinhas. E vem mais esse espaço extra aqui. Então, agora eu já separei tudo. Vou começar a colocar. Dizem que quando o... Seu caderno inteligente, assim, ele tá vazio. O ideal é você ir colocando bem de pouquinho em pouquinho. Então, eu vou colocar aqui poucas folhas. Acho que até tô botando bastante. Colocar menos. E aí, tem meses que eles vêm com cinco semanas, né? Por conta dos meses de cinco semanas. Como eu não vou olhar agora, eu vou colocar cinco em qualquer um. E aí, depois, conforme eu for usando, eu vou ajustando. E eu vou colocar a divisória. Uma divisória aqui na frente. Como eu tenho seis, eu vou colocar uma a cada dois meses. Vou colocar mais essa aqui. E aí, depois... Essas divisórias, elas são de... Um plásticozinho, ó. Bem resistente, bem durinho. E aí, como vocês podem ver, ele não é datado. Então, você pode começar em qualquer mês. Você pode pular mês. Enfim, você pode fazer o que você quiser. Começar quando você quiser, né? Porque ele não vem data. Então, você coloca, né? Eu vi alguns vídeos. Então, eu quero tentar me aventurar. E criar umas coisinhas bem bonitinhas nele. E aí, se der certo, eu vou mostrando pra vocês. Vou gravando aqui pro canal. Sei que tem bastante gente que... Assim como eu é doido por esse universo de papelaria. Então, eu vou mostrando pra quem tem interesse. Aí, esse barulhinho é tudo de bom, né? Agora, quando já tem mais folhas, ó. Ele vai ficando mais estabilizado. Digamos assim. Fica mais fácil botar as folhas. E aí, eu vou colocar as folhas. E aí, eu vou colocar as folhas. Planerzinho montado, como vocês podem ver. Ficou bem cheinho. Eu comprei esse disco G. Porque o M não cabe em todas as folhas. O M só cabe em 80 folhas. Então, esse aqui me dava a possibilidade de colocar tudo. Mas eu achei que mesmo assim, ele ficou bem... Bem grossão, ó. Bem pesado. Ó. Tá vendo? Ó. Talvez eu tire uma parte e deixe separado. Eu com certeza vou tirar uma parte e vou deixar separado. Mas, enfim. Eu tenho esses post-its, né? Diferentes. Que eu acho bem lindo. Vem com uma reguinha também. Que é da Ótima. Não é do caderno inteligente. Mas eu vou colocar aqui. Porque eu quero utilizar ele. E o caderno da Ótima também é nesse mesmo esquema. Esse aqui é um plástico bem durinho. Então, tem que fazer um pouquinho mais de força. Mas eu vou deixar aqui. Eu nem vou colocar esse plástico aqui. E nem nada disso aqui, ó. Então, esse aqui eu vou tirar. Porque ele tá forçando aqui, ó. Mesmo assim, a... Estão vendo? Ela tá ficando meio abertinha. Ó. Talvez tenha que ajustar aqui. Mas parece que vai ficar meio abertinho mesmo. E aí, eu comprei isso aqui e essas fichas. Pra o caso de fazer anotações extras. Então, por exemplo, no controle mensal. Deixa eu abrir aqui pra mostrar. Qual é a minha ideia. Por exemplo, se eu quiser fazer alguma anotação aqui. Eu posso adicionar uma fichinha. Fica bem cheio. Fica bem ruim, ó. De adicionar coisa nova. Então, eu vou tirar seis meses daqui. E eu coloco seis meses depois. Mas, enfim. Ele vai ficar assim. Ou com essa folhinha branca. Aqui também. Pra eu conseguir escrever alguma coisa. Ou colar alguma foto. Alguma lembrança. Enfim. Essa foi a minha ideia. E... Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, se inscrevam no canal. Tá? Ativa o sininho. E curte pra eu saber que vocês gostaram. Comentem. Que eu trago mais conteúdo desse tipo. Eu amo papelaria. Então, eu com certeza posso trazer mais conteúdos desse estilo pra vocês. Tá bom? Um beijo. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.